Bom, eu sou a Núbia, professora do setor de educação infantil aqui do Colégio Nossa Senhora Auxiliadora de Ribeirão Preto e eu faço a diferença quando eu consigo me preparar bem para as aulas dos meus alunos, quando eu consigo tratá-los com amor, com respeito e carinho, quando eu recebo esse carinho diferenciado deles. Eu faço a diferença quando eu consigo participar de várias formações e me preparar bem pedagogicamente para que isso aconteça. Eu consigo fazer com que os meus alunos tenham mais amor àquilo que eles fazem, com que eles conheçam e se evangelizem durante o momento da educação, com que eles aprendam de maneira diversificada. Eu faço a diferença quando eu trago para os meus alunos no processo de ensino-aprendizagem o amor, o respeito e a amorevolência.